O caminhoneiro morreu carbonizado após um tombamento em São Luís do Purunã, região ali dos Campos Gerais, próximo à Ponta Grossa. Tiago Silva no ar. Amanhã desta quarta-feira foi marcada por mais uma tragédia aqui na BR-277 em São Luís do Purunã. Nesta pista, sentido a capital interior, capital do Paraná, infelizmente, motorista que perdeu a vida por aqui. Instituto Médico Legal fazendo, neste exato momento, o recolhimento do corpo desta vítima fatal. Segundo as informações, o motorista perdeu o controle aqui. Nós estamos na praça de pedágio em São Luís do Purunã. O motorista, que estava carregado com óleo vegetal, acabou perdendo o controle. Quando passou aqui pela entrada da praça de pedágio, o caminhão ficou desgovernado, acabou batendo ali contra uma cabine. Ali, parte da carga espalhou, houve o rompimento da carga que se espalhou pela lateral da pista. O caminhão começou a pegar fogo em chamas. É que os usuários da rodovia tentaram ainda socorrer esse motorista, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. É mais uma tragédia, é mais uma pessoa que perde a vida aqui na BR-277. Infelizmente, né? São Luís do Purunã, que não é exceção às notícias de morte, engavetamentos e acidentes graves. Infelizmente. Mudando assunto, vamos falar de autoestima.